Olá, amores e amoras, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, tá? E vamos lá! Se você estava procurando um vídeo que explicasse uma rotinazinha de como usar esses produtinhos que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão achar comigo aqui, porque eu também não encontrei e todos os que eu encontrei, eles falavam de um único produto só, não mostravam uma rotininha pra usar os quatro produtos. Então, vamos lá! Eu vou mostrar os produtos pra vocês. Tô ajeitando eles aqui pra caber na minha mão, tá? Ai, acho assim, meu! Esses maravilhosos produtos que você compra na Shopee! E eu acho que por não ser tão conhecido, talvez não tá tendo muitos videozinhos com relação a isso, tá? Lembrando que eu consegui uma resposta do próprio fornecedor de como fazer uso disso, tá? Eu sou de primeira viagem, a minha pele é uma pele mais madura, pela minha idade, né? Vocês só vão descobrir se vocês virem meu Facebook. Lá eu deixo pra todo mundo ver a minha idade, se quiser, tá? Então, vamos lá! O que que o fornecedor diz? Primeiro, você usa o rosinha, o colagênio. Você vai passar ele de noite e vai deixar ele de noite inteira. Na manhã seguinte, você lava com sabonete glicerinado. E vai passar outros dois, a vitamina C e o ácido hialurônico. Se eu falar errado, vocês me corrigem, eu sou péssima, tá? Então, o que que acontece? Ele diz pra passar três gotas de vitamina C e cinco de ácido. Eu tô passando três, três, somente. Deixa de dez minutinhos e aí passa o filtro solar. E esse daqui, hexapeptide, você vai usar uma vez na semana somente. Aí, eles não me falaram o horário nem tempo, mas você, eu acredito que você possa usar no intervalo entre seis e o horário de você dormir. Que na hora você passa o colagênio. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sou nenhuma blogueirinha, tá? Então, eu não vou ficar pedindo like, curte se você quiser. E eu vou amar você da mesma forma. Beijinho, gente. Gratidão.